Meia-noite eu sumi, o couro tá com medo, meia-noite eu sumi Eita solteiro, joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Ainda sai por uma balada, só pra trocar de galinha Já na casa, você não é pra arrabar Uma balada faleceu, faleceu a novinha Eu levei ela pro canto, na alegria das cinco meninas Chamei uma alegria, tá todo mundo louco Eita solteiro, joga a mão pra cima Ainda sai por uma balada, só pra trocar de galinha Eita solteiro, joga a mão pra cima Fudeiro, fudeiro, em. Tô cao, canto, conero, jogando, pruno Eita solteiro rojo, vem, oh, 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 oh Eita solteiro, fudeiro, 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 é o nadance É o nadance, é o nadance Saí, 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 Saí. Matralina tá bem boa, chamei numa navinha, agarrei numa navinha, o garçom no pipoco, pode aquela sarradinha, Alex Salvador. Alô Tom, tal, tom hoje o talento meu irmão! Ô Lu, eu venho à noite já lá! É o Natanzi É o Natanzinho, é o Natanzinho, é o Natanzinho, é o Natanzinho Olha o Alex, Alex que salva, olha a feita e feita e marcando o samba É o Natanzinho, é o Natanzinho